Até 28 de novembro, data de criação da PGE, serão executadas várias atividades, como projetos de palestras em universidades e escolas públicas, discussões sobre os desafios da advocacia pública e a tecnologia, e ainda incentivo à doação de livros. É um momento de celebrar as conquistas da casa ao longo desses 50 anos, mas também de planejar o futuro, os próximos 50 anos. Também foram lançadas as propostas de um selo, uma revista e um documentário comemorativos. A importância da data já em si, 50 anos, e é uma instituição do Estado, uma instituição importante, que representa, não só representa o Estado, mas é incorporada ao Estado. Então, sempre rememorar o passado, as pessoas que passaram por aqui, isso é muito bom. A Procuradoria-Geral do Estado foi criada em 1969, com a missão de defender o patrimônio público, seja ele físico ou financeiro. Em 2015, o governador Flávio Dino anunciou o concurso público para a PGE. 30 novos procuradores assumiram os cargos, aumentando o quadro para 90. A PGE, sobretudo para o Estado do Maranhão, é um órgão que tem um papel, embora instrumental, porque ela não produz nenhuma política pública direta, finalística, ela é, ao mesmo tempo, fundamental, já que muitas dessas políticas, elas precisam ser construídas a partir de uma leitura da Constituição e das leis. E é um papel que a Procuradoria exerce com exclusividade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.